Dia 2 de julho, dia da independência da Bahia. Gostaria de reafirmar o nosso compromisso em continuar lutando para uma Bahia democrática, participativa, popular, que democratize a propriedade da terra e que inclua seus filhos e filhas. Gostaria de parabenizar a todos os baianos e baianas que são orgulho da nossa terra.